E aí pessoal, tá começando mais um Vale Ouvir, e hoje a gente vai continuar aquela lista que a gente começou semana passada sobre as 11 melhores músicas lançadas em 2018 por bandas aqui da região. Pra continuar essa lista a gente traz no sexto lugar a música Tropiscodelia, do Dom Pescoço. A gente trouxe eles aqui pro Vale Ouvir, foi bastante legal, eles falaram sobre essa turnê desse disco que eles fizeram. E essa música é bastante animada, bastante com a pegada do Dom Pescoço mesmo. Quem conhece a carreira deles desde ali de 2008, mais ou menos, quando eles surgiram, eles têm essa pegada mais do Brasil. Eles trazem bastante referência do Norte, que é onde eles fizeram essa turnê, que foi bastante legal, teve bastante frutos pra banda. E esse CD inteiro é uma obra-prima aqui da região. Eles são uma das bandas mais consolidadas aqui do Vale do Paraíba, então vale a pena escutar ele como um conjunto. Mas essa música vale o destaque pra você conhecer o som deles, saber se gosta e continuar escutando essa banda maravilhosa. Em sétimo lugar a gente coloca o Saltines. Que é uma banda aqui de São José dos Campos também, com a música Vícios. Essa música também foi lançada em 2018, aí pelo Bruno Mantovani e seus amigos. Essa banda tá passando por algumas mudanças, eles tão dando uma pausa agora. Mas a gente espera que eles tragam em 2019 um som novo. Eles já tão em estúdio fazendo novas músicas. Vícios é uma balada rock bastante marcante. Eles têm essa característica de trazer um som mais clássico, um som mais tradicional, que é a cara do rock aqui do Vale do Paraíba, então vale a pena conferir. Veja essas pessoas, olha o que elas têm. São todas iguais, não se parecem com ninguém. Deve ter algo de errado com isso. Tudo que é certo não faz sentido. Pra você que tá se perguntando, não tem só banda de sons da nossa lista. A gente também colocou aí no oitavo lugar a Zero T-Hero, que é uma banda de pop punk lá de Taubaté, com a música The Future Freaks Me Out. Essa música é bem legal, eles lançaram ela como single, mas eles também têm um trabalho de EP, que você pode conferir aí nas redes sociais deles. Mas essa música, ela traz esse sentimento de nostalgia do pop punk ali dos anos 2000. Eles conseguem reproduzir isso muito bem, sem perder a essência deles, sem perder esse DNA de Taubaté que eles têm. No nono lugar, a gente traz aí o Filhos do Mundo, que também é daqui de San José, com a música Bailemos Juntos, que é uma música bastante dançante, obviamente. fala sobre bailar, que é dançar. Eles têm essa sonoridade bastante legal, que tem percussão e também saxofone no som. Então, fica uma coisa bastante diferente. Esse CD que eles lançaram em 2018 é também muito legal no conjunto da obra. Essa música é bastante dançante, ela traz bastante essa característica diferente de San José, de trazer coisas de outros lugares pra misturar em um balaio só. Em décimo lugar, a gente coloca uma menina do rap, que é a Meire, de origem, que lançou no ano passado a música A Profecia. Essa música é bem legal, é uma poesia urbana bastante interessante. Ela fala bastante sobre essa ascensão das mulheres no rap. E a gente também conversou com ela aqui no Vale Ouvir, falou sobre como é a cena para as mulheres daqui em San José. Essa música traduz bem o que é isso, né? Ela fala sobre o jogo virar, sobre as mulheres estarem em evidência. E é bastante legal conferir, tanto pela letra, tanto pela qualidade de sample que ela usa. Foi muito legal conferir o trabalho dela. Passarinho enjolado não sabe voar. Na história da avó, viu onde é o seu lugar. Não é lavando louça e nem na sala de estar. Pra finalizar, em décimo primeiro lugar, a gente tem o CHCL, o antigo Chacal, que tá aí na estrada faz um bom tempinho, mas agora deu uma parada. A gente destacou nessa lista a música Coração Cheio, que foi lançada em 2018. E que infelizmente foi uma música aí que deixou a gente com saudade, porque eles, logo depois de anunciarem essa música, depois de um tempinho eles anunciaram a parada deles. Cada um foi pro seu lado, foram fazer outras coisas, mas prometeram voltar daqui a pouco. Essa música é bastante legal, ela traz esse sentimento de revolução, seja pessoal ou seja pela sociedade. O Chacal, eu até conto isso no post do blog, Quando eu conheci eles, eles me deram essa força pra continuar falando sobre música, pra retratar a cena independente aqui de São José dos Campos e da região. Então fica aí o agradecimento a eles e esse lugar aí merecido nessa lista. Então é isso aí, essa foi a lista das 11 melhores músicas lançadas em 2018. É claro que tem mais músicas por aí que talvez não tenham aparecido aqui, mas também foram muito legais, a gente teve que fazer essa curadoria aí. Mas com certeza o pessoal vai lançar coisa boa em 2019, a gente vai ter uma nova lista e continue ligado no blog e também aqui no Vale Ouvir. Tchau, tchau!